Delean Honda, sua mais nova concessionária Honda em São Bernardo do Campo, atende ABC e São Paulo também, certo? São Paulo também. E o que você imaginar, pra você colocar aí na sua garagem um Honda a zero quilômetro, aqui você encontra com taxas especiais? Taxas especiais, inclusive nós estamos com uma taxa de 1.99, é uma taxa hoje praticamente imbatível. Ô Marco, me fala uma coisa, o carro usado entra na troca? Sem dúvida, uma super valorização. Boa, e você pode comprar, por exemplo, a linha Civic completa, temos também aqui uma promoção maravilhosa, aqui o acorde zero quilômetro já sai com banco em couro, né? Banco em couro, o preço de 68.750 reais. E tem a linha Civic completa, EX, LX, tem mecânico, tem automático? Tem automático, todas as cores, nós temos todas as linhas, a Civic, LX e EX em todas as cores. Vamos dar um exemplo do LX mecânico, a partir de quanto? 37.700 reais. Boa, então se você está querendo comprar o seu carro zero quilômetro, venha, faça uma avaliação, bate o papo aqui com a equipe do Marco. Agora, assistência técnica, você que já tem um Honda, gosta de um super atendimento? Então venha conhecer a Delian, que é a sua mais nova concessionária Honda em São Bernardo, com super atendimento. Agora, vem cá, olha só a oficina que eles têm aqui. Você vai ter uma assistência técnica de primeira, técnicos treinados pela fábrica e o meu amigo Ricardo aqui tem uma novidade. Tudo bem, querido? Você tem um Honda? Tem, muito bem. Ele tem um serviço leve e traz em guincho plataforma? Com certeza. E se você tem dúvidas, olha só que diferencial. Um profissional vai até o local? Vai até o local do cliente no trabalho ou na sua própria residência e executa o trabalho. Ó, esse é um diferencial que você vai encontrar aqui. E tem mais, companhias e seguros, tudo isso aqui, você pode ter à sua disposição uma oficina de primeira, né? Primeira linha, em todas as áreas, mecânica, funaria, pintura. Venha conhecer a mais nova concessionária Honda, Delian, Rua Marechal Deodoro 2526. Para mais informações, qual o telefone aqui? 4128-1500. Venha conhecer. 4128-1500. 4128-1500. 5128-1500. 5128-1500. Obrigado.